Olá pessoal, tudo bem? Hoje é sábado, agora são 11h25, eu vou começar a gravar mais um vlog pra vocês, mostrar aí um pouquinho da minha rotina. Geralmente eu não tenho muito costume de gravar aí aos sábados, mas hoje como entre aspas tá mais tranquilo, vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho do que vai acontecer no meu dia. E eu vou pedir pra vocês no início desse vídeo, porque eu sei que tem gente que não assiste até o final. Se você gosta dos meus vídeos, se você gostar desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei, porque isso ajuda bastante na divulgação. Se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. Me acompanhe também nas redes sociais, eu estou no Facebook e no Instagram. E já vou pedir pra vocês também deixarem aqui embaixo nos comentários alguma sugestão de vídeo que vocês tenham. De repente se tem algum vídeo que vocês gostam de ver mais aqui no canal, deixa aqui embaixo também. Ou algum tema que eu ainda não tenha gravado. Eu tô estudando alguns temas diferentes, algumas coisas que eu quero vir falar, mas como eu quero fazer coisas mais bem feitas, mais elaboradas. Porque eu quero cada dia mais aperfeiçoar o conteúdo aqui do canal. Então isso vai ser mais futuramente. Provavelmente aí pro próximo ano, se Deus quiser nos permitir que até lá nós estejamos vivas. Eu quero trazer alguns conteúdos diferentes pra vocês. Eu quero fazer bastante mudanças aqui no canal. Como eu já fiz num vídeo falando sobre. Mas eu ainda não coloquei ainda 100% em prática, porque eu quero fazer uma coisa assim bem feita. Se eu pudesse, gente, apagar todos aqueles vídeos que eu já tenho no canal, eu faria isso. Mas ao mesmo tempo que eu penso que seria assim um recomeço, eu já penso que eu perderia muita coisa. Porque querendo ou não, os primeiros vídeos, os vídeos que eu já tenho aqui no canal, marca aí um pouco do meu início. Isso vai ser vídeo de recordação. E mais pra frente eu vou poder olhar pra esses vídeos e ver assim como que eu melhorei. Assim a gente espera, né? Então é isso, gente. Chega de conversa, porque a introdução desse vídeo já tá longa. E eu vou mostrar pra vocês aí um pouquinho do meu dia. Estava ali, gente, arrumando o almoço aí pra variar o meu gás. Acabou. Eu já sabia já que ele tava acabando. Essa semana toda alguma coisa. Estava me falando assim, pede o gás, Mari. Pede o gás pra deixar ele na reserva. Mas aí eu fui enrolando, deixando pra depois. Então agora acabou. E enquanto eu espero o pessoal trazer o gás, eu vou dar uma lavada no banheiro, que vai ser uma coisa rápida. E vou já aproveitar já e limpar os quartos também. Que como hoje é sábado, eu vou dar uma limpeza rapidinha. Já que eu não limpei casão, porque eu limpei na quinta. Então eu vou dar uma limpeza hoje, só pra poder manter o final de semana e não ficar tanta coisa assim pra segunda-feira. Tchau. Tchau. Bom, gente, agora já são nove e vinte e cinco. Eu tô aqui terminando de fazer a janta. Hoje o dia, gente, foi bem corrido. Eu falei que ia ser tranquilo no início do vídeo, né? Mas hoje eu trabalhei praticamente o dia todo. Eu só parei assim um pouquinho na hora que eu tava limpando a casa, porque eu tava escutando algumas músicas com a Maria Eduarda. Então a gente ficou dançando lá um tempão. Tempão, assim, umas meia hora. Então essa foi a única parte que eu posso falar assim do dia que eu não trabalhei. Mas tirando isso, eu mexi hoje o dia inteiro. E eu consegui organizar a casa toda. Eu consegui lavar a roupa. Tô terminando de bater os panos de prato. Que não tinha como eu bater com as outras roupas, né? Porque eles são atualhados, então acaba que solta pelo. Então eu tô batendo neles agora separado. Tá faltando só isso. Eu lavei os sapatos também. E agora eu tô arrumando aqui uma janta. Por mim, hoje eu faria um lanche tranquilamente. Mas o Marcos, ele queria jantar, já que ontem a gente fez lanche, né? Ontem foi sexta-feira. Então eu tô terminando aqui de fazer a janta. Eu tô picando aqui agora o chuchu. Eu já fiz arroz, já tá pré-cozido. Fiz o feijão. Terminei de fazer o angu agora. Coloquei a carne pra terminar de cozinhar. A janta vai sair um pouco tarde hoje, gente. Porque a gente foi no supermercado também, como vocês puderam ver aí. Eu já guardei também as compras. Já tá tudo no lugar, gente. Graças a Deus. Eu trabalhei o dia todo, mas valeu a pena. Eu tô olhando aqui pra baixo, gente. Porque eu tô picando aqui o chuchu. E não tem como eu colocar a câmera pra cá. Por causa que o gás tá aqui. Então vou olhar pra cá, mas de vez em quando eu dou uma olhada aí. Mas é igual, como eu falei pra vocês. Amanhã, provavelmente, eu vou postar um vídeo de desafio pra vocês. Né? Relacionado à alimentação. Mas eu não vou dar muito spoiler aqui, né? Porque senão perde a graça. Eu quero editar esse vídeo e postar ele ainda hoje. Porque ontem eu já não... Ontem eu postei vídeo, mas foi de madrugada. Então praticamente não conta. Então eu tenho que postar esse vídeo ainda hoje. Gente, eu tô com muitos planos de vídeo, né? Tanto agora pro final de ano, quanto pro próximo ano. E eu tô bem animada, gente. Porque eu quero se enfocar no meu canal. Porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E eu gosto muito também do carinho, né? Que a gente troca aí com as meninas que tem canal também. Sempre que elas vêm aqui e comentam também. Eu vou lá no canal delas e comentam. A gente troca inscrição. E é uma coisa, assim, bem gostosa. E eu gosto muito. E futuramente, gente. Eu pretendo sim. Não sei se eu deveria estar falando isso aqui. Mas eu pretendo sim fazer do meu canal. Né? O meu trabalho. Eu tenho aí muitos planos pro futuro. Eu faço aqui os vídeos porque eu gosto. Né? Eu acho que foi uma das coisas, assim, em toda a minha vida. Eu já fiz muita coisa, gente. E foi a primeira coisa que eu realmente, assim, me identifiquei. Então, se eu posso futuramente, quem sabe, ter uma renda com isso. Por que não ter? Aí vai juntar, tipo assim, aquele ditado que eles falam que é a fome com a vontade de comer. Então, eu quero sim fazer isso aqui, o meu trabalho. E eu quero, gente, também me empenhar pra fazer vídeos melhores, né? Igual nesses 30 dias de vídeo que eu falei pra vocês que eu ia fazer em novembro. Tá bem corrido. E eu também não quero que eu não tô gostando tanto, gente. Porque acaba que, querendo ou não. Por mais que a gente tenha uma dedicação pra poder fazer os vídeos, acaba que não sai um vídeo, assim, 100%. Eu quero fazer vídeos, assim, mais elaborados. E assim que acabar esses 30 dias de vídeo, eu quero voltar a postar aí 3 vídeos por semana. Né? De 2 a 3 vídeos por semana, mais ou menos isso. Eu pretendo me organizar pra conseguir postar na terça, na quinta e no sábado. E eu quero trazer conteúdos diferentes, igual eu comentei com vocês naquele vídeo mesmo de mudanças no canal. Eu quero vir falar sobre organização financeira, sobre organização de casa. Mas não adianta eu vir aqui falar também de uma coisa assim que eu não vivo. Então, eu tô me organizando aí, vendo o que vai dar certo pra mim. Pra eu poder também vir passar dicas pra vocês. Eu tenho estudado bastante sobre o assunto. Pra esse final de ano também, eu quero fazer as minhas metas pra 2018. Tem bastante coisa, gente. Eu acho que vocês vão gostar. Eu já pedi isso no início do vídeo, mas eu vou pedir de novo. Se vocês, de repente, aí tem algum vídeo que vocês queiram ver aqui no canal. Ou, de repente, vocês quiserem me falar também qual que é o... O tipo de vídeo que vocês mais gostam de ver. Muita gente vai falar que é faxina. Né? Mas a gente não vive também só de faxina. Se eu colocar só vídeo de faxina, 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 vai chegar uma hora que ninguém mais vai querer assistir o negócio. Até porque a quem faz, tipo assim, acho que em todo lugar a rotina de limpeza é praticamente a mesma. E acaba que fica uma coisa enjoativa. Eu não sei se pra vocês que estão assistindo fica. Mas eu acho, no caso que eu que tô fazendo, fica. Porque, querendo ou não, é sempre a mesma coisa. É muito trabalho, mas é sempre a mesma coisa. Eu vou terminar agora de fazer a janta. Eu não sei hoje. A gente até então tinha programado de ver um filme. Mas eu não sei se a gente vai animar. Aí, qualquer coisa, se a gente for ver, eu mostro pra vocês um pouquinho. Se não, depois eu só finalizo o vídeo aqui. Porque eu já devo começar também a editar. Assim que eu conseguir terminar de fazer a janta. E já colocar pra poder carregar já hoje também. Agora já são dez e meia. Eu já terminei de fazer a comida. A gente vai jantar agora. E depois eu vou tomar um banho. E a gente vai decidindo o que vai fazer. Mas eu já vim finalizar esse vídeo. Porque eu já terminei de editar aqui. Está faltando só alguns detalhes. Só como a música. Alguns detalhezinhos só. E eu já quero já postar esse vídeo ainda hoje. Então, eu já vou encerrar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. E me acompanhe também nas redes sociais. Um beijo e até amanhã.